Apesar do reforço na segurança, as tradicionais orações islâmicas de sexta-feira foram interrompidas por novos distúrbios em Jerusalém. O clima na área é de tensão depois que um palestino jogou o carro contra pedestres em um episódio que matou um bebê israelense esta semana. Por causa do ataque, a polícia de Israel afirmou que vai ter tolerância zero ante qualquer tipo de violência. Mas jovens palestinos voltaram a atirar pedras contra os agentes em um bairro árabe de Jerusalém Oriental. A morte de um adolescente palestino atingido nesta sexta-feira por soldados de Israel provocou revolta. O garoto, de 17 anos, foi morto perto de Ramalá, na Cisjordânia. Um porta-voz militar israelense afirmou que os oficiais dispararam porque viram uma pessoa prestes a atirar uma bomba caseira.